Olá você, tudo bem? E estamos aqui a advogada doutora Fátima Murejo, diretamente aqui de Recife, Pernambuco. E hoje, queridos, nós vamos falar de um assunto que está aí, olha, bastante debatido, está aí algumas pessoas comentando bastante, tá? Aí na nossa mídia, né? A mídia impressa, a mídia televisiva e tal. E muitas vezes o próprio cidadão brasileiro, ele ainda permanece cheio de dúvidas. E eu vou, a minha preocupação é trazer para o meu internauta, para o meu seguidor, algumas considerações da MP 881. É a MP, a medida provisória chamada, intitulada da liberdade econômica. Queridos, vocês não têm ideia de como esta MP, ela mudou, né? Ali, a vida do cidadão, tá? E eu vou me focar nesta aula de hoje, eu vou me focar apenas em algumas considerações acerca, olha, dos direitos trabalhistas, tá? Um a duas, um dos direitos trabalhistas que a MP 881, que já está vigendo, tá? Ela já entrou em vigência, ela diz respeito ao registro de ponto. Outrora, não sei se você tinha ciência, as empresas, elas, quando elas tinham até 10 funcionários, elas estavam isentas de ter o ponto eletrônico, tá? Até 10 funcionários. Então, existia aquele caderninho, lembra? Você ia lá, naquele caderninho de ponto, você colocava com a sua letrinha mesmo, data que, a hora que entrou, hora do intervalo, hora que retornou do intervalo e hora que efetivamente largou. E aquilo ali servia como efetivo meio de prova em fase posterior ou até de averiguação pelo próprio empregado e pelo empregador. O que é que acontece agora? De acordo com a MP 881, essa liberdade, a MP da liberdade econômica, tá? Agora passa a ser obrigatório apenas para empresas com mais de 20 funcionários. Então, as empresas com mais de 20 funcionários, sim, elas devem fazer uso daquele velho caderno ali, daquele velho caderno de anotações, né? Que estão ali constando o registro dos empregados, tá? O registro de ponto dos empregados. Existe um porém, né? Que essa me chamou bastante a atenção também. Ele diz que a permissão do registro de ponto por exceção, por meio do qual o trabalhador anota apenas os horários que não coincidem com os regulares. Então, vai existir uma permissão. Por exemplo, o empregado largava às 17 horas, mas por um motivo maior, tá? Ele precisou largar às 18 ou 19 horas. Então, aquilo ali vai ficar, de fato, registrado naquele livro, tá certo? E essa prática deverá ser autorizada por meio de acordo individual ou coletivo. O acordo individual é aquele feito diretamente patrão e empregado, de acordo com, agora, com a reforma trabalhista. Então, existem vários acordos que podem ser feitos efetivamente entre patrão e empregado. E tem os acordos coletivos, que são aquelas convenções coletivas feitas pelos sindicatos das respectivas empresas, das respectivas áreas que são assistidas por um sindicato. Outra coisa com referência aos alvarais de licença. Chamou bastante a atenção também, aqui da advogada doutora Fátima, com referência às atividades de baixo risco. Olha, a MP 881, ela diz que as atividades de baixo risco, que, inclusive, ela entende que é a maioria dos pequenos comércios que atuam no Brasil, tá? Elas não exigirão mais alvará de funcionamento. O Poder Executivo irá definir atividades de baixo risco, tá? Na ausência de regras estaduais, distritais ou municipais. Então, deve haver a regra dos estados, dos distritos e dos municípios. As regras vigentes para aquele determinado, aquela determinada empresa. Em não havendo essa determinada regra, o que é que acontece? O Poder Executivo irá definir como, efetivamente, isto vai acontecer. Outro ponto, olha, bastante interessante que, para mim, e para o cidadão, para o meu acompanhante, para o meu seguidor, tá? É com referência à carteira, carteira de trabalho eletrônica. A gente já vinha falando isso, você sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Então, ele diz assim, olha, vão ser emitidas novas carteiras e, preferencialmente, atente para este termo, tá? Preferencialmente por meio eletrônico. E, constando o número com o número do CPF, né? O CPF do empregado, o CPF da pessoa física, com identificação única. Você entende que o CPF, né? É único, então, as carteiras continuarão, olha, por hora, as carteiras continuarão a ser impressas em papel, apenas em caráter excepcional. Então, do horavante, ou seja, de hoje em diante, vão ser geradas carteiras de trabalho eletrônicas, carteiras eletrônicas baseadas no seu CPF, tá? A partir da admissão, outra coisa importantíssima, a partir da admissão do trabalhador, o que é que regia antes, dizia que antes dele entrar, no dia que ele entrar, a carteira dele tem que estar assinada. Agora, a lei mudou. Diz que, a partir da admissão, os empregadores têm até cinco dias úteis para fazer as anotações na carteira de trabalho. É, isto mudou. Aí, após o registro, depois desses cinco dias, ele tem a obrigação legal de devolver em até 48 horas a carteira ao empregado com as anotações devidas, entendeu? Outra hora, era automaticamente, não pode trabalhar sem carteira assinada. Agora, eles deram um prazo de até cinco dias úteis para que o empregador efetue a anotação e devolva para o empregado, tá? Estas foram algumas das alterações bastante pertinentes, de acordo com a MP 881, que é a MP da Liberdade Econômica. Esta foi mais uma orientação jurídica da advogada doutora Fátima Muregio, diretamente aqui de Recife, Pernambuco. Fique conosco, curta, compartilhe, aviso para os seus amigos. Essas são as novas regras vigentes, mudanças substanciais nos requisitos e nos direitos trabalhistas do cidadão brasileiro. Tudo de bom, se inscreva no canal. Tchau.